E a curva não terminou, porque lá vem uma personalidade que eu tive o prazer de conhecer, assim, tete a tete. E de perto ninguém é tão linda quanto Anne-Sophie. Vocês pensavam que eu ia falar outra coisa, não é isso? De perto ninguém é tão linda quanto Anne-Sophie. Anne-Sophie Bertrand tem qualidades inimagináveis. Realmente uma personalidade completa. Eu acho que essa seria uma boa expressão. Ela vai nos falar sobre alimentação a serviço da saúde. Anne-Sophie Bertrand é terapeuta holística, doutora em biologia, iridóloga, homeopata, chefe de alimentação viva, aromaterapeuta, amante da natureza, dotada de visão sistêmica, muito determinada em auxiliar a família planetária, utilizando os recursos naturais e o conhecimento da saúde planetária integrativa. Anne-Sophie, por favor, abre seu microfone. Obrigado. Eu sou muito grata e eu tenho muita honra de ser a quarta palestrante desse ciclo aqui. Eu fui alimentada mesmo. A gente começou com a Mônica, alimentando o nosso corpo, os nossos pulmões. Eu já vou explicar um pouquinho do porquê disso. Aí a gente foi com a Alcia viajar na nossa nutrição mais selvagem, mais ancestral e mais poderosa que tem com as pães. E com o Oberon nós fomos alimentando a nossa consciência. Que grato que eu estou agora. Maravilhoso. E um pouquinho do porquê que eu estou trazendo essa questão da alimentação a serviço da saúde é porque isso retrata o meu caminho, a minha jornada que começou umas décadas atrás, mas esse despertar consciencial é progressivo para todo mundo. Eu confesso que quando eu cheguei no Brasil, 16 anos atrás, eu fui catapultada na realidade consciencial expandida. O meu entendimento diz que no Brasil ainda nós temos muita natureza. Ela é imbuída de muita energia. Então, para quem é sensível, a gente percebe uma dimensão espiritual. Se pudesse usar uma imagem, é como se tudo fosse cintilante. E eu abri uma caixa de Pandora porque eu não tinha dinheiro para pagar plano de saúde convencional. E eu pensei, não, o que eu descobri ali, eu não posso guardar isso para mim. Porque se tem uma coisa que fica pulsando aqui, é que eu não aguento o sofrimento desnecessário. Se eu tenho em mim alguma coisa que pode, que possa aliviar o sofrimento alheio, é dever meu, eticamente falando, eu preciso aliviar essa pessoa. Eu preciso compartilhar para que ela possa resgatar, tomar as rédeas de volta, resgatar essa soberania sobre sua saúde. Nós estamos passando por uma fase de transição daquelas mais punk, que eu acho que todos nós experimentamos na nossa vida inteira. E, como sempre, quando a gente passa por umas fases meio brutas, geralmente é ali que dá um salto quântico de despertar de consciência na gente. Então, é punk, a gente respira fundo, a gente não cora, a gente medita, a gente fica no centro o mais possível. Mas o recado que eu quero trazer aqui, escutando os três palestrantes, me veio tanta coisa para compartilhar, e eu não sou tempo tão curto. Eu vou tentar ser o mais eficiente, sendo que, além disso, eu tenho uma receita para passar para vocês. Então, assim, o que eu quero dizer é que aquele que compreende bem a nutrição já compreende o começo da cura. Quem falou isso é um homem que eu admirei, admirarei para sempre, que é o Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, o pai da pedagogia livre, da pedagogia do fazer, que é o meu xadó, eu amo ele de paixão, eu quero honrar tudo que ele é e eu quero poder ser humildemente uma ferramenta para que essa sabedoria que ele trouxe para a nossa família planetária possa crescer, evoluir junto com o nosso despertado de consciência. Porque este momento que a gente está passando é um despertado de consciência geral. Está tudo a craque, né, vindo à luz para ser integrado, processado, resolvida. E, assim, quando a gente olha para a parte da alimentação e a parte do meio ambiente, gente, não é à toa que eu sou doutora em ecologia dos ecossistemas globais e terapeuta holística com enfoque em alimentação. Porque, como diz Oberon, alimentação e meio ambiente, gente, o nosso impacto predominante sobre a natureza é pelo que a gente come. Às vezes eu faço intervenções com jovens, eu adoro perguntar para eles. qual que é a arma que mais mata no mundo? E aí eles sempre pensam assim, tipo, ah, nada a ver comigo. E aí eu falo, você usa ela todos os dias, várias vezes ao dia. Aí eles ficam todos, como assim, eu estou matando? E daí eu falo, é o garfo. Aí eles têm aquele choque de consciência, meu Deus, né? E assim, eu acho que essa consciência, ela é muito importante. Ela deu também um salto ultimamente, coisa mais linda. Então, nós andamos falando agora nesse quadro, você é o que você come, é, mas na verdade você é o que você digere, é, mas na verdade você é o que você absorve, né? O Oberon falou, seu medo, não é alimento físico, mas são emoções. Por isso que eu sempre falo, se você está zangado, se você está abalada, não cozinha e não coma, porque vai te fazer mal. Por mais saudável que o teu prato seja, você pode ser uma mãe, por exemplo, super preocupada em dar o que tem de melhor para o seu filho, você acaba sendo muito contrária ao, por exemplo, ao que está sendo oferecido por aí, afinal dos contos, você está sendo uma mãe tóxica para o seu filhote, porque ele não entende essa resistência que você tem, porque talvez ele é muito novo, e você não tem processado, resolvido isso dentro de você, e aí acaba causando um caos nele, e daí de repente, quando vier a adolescência, ele vai jogar o seu prato vegano na sua cara e vai correr para o McDonald's. E aí, assim, o que que acontece? A gente tem que, ali, eu acho que é um momento, voltando a falar do Steiner, olha os valores, além do alimento físico, ele fala uma coisa que é muito interessante, ele fala assim, a gente não come para ter em nós determinadas substâncias corpóreas, mas sim para termos as forças que podemos humanizar e vencer a morte. Um alimento não é constituído apenas de elementos químicos, materiais, mas de algo vivo, dinâmico, e interage com todo o universo que participe de suas criações. e os sentimentos que ele valoriza e que a gente valoriza nessa pedagogia livre, junto com as crianças e também no processo de uma formação de uma comunidade social, é o quê? Devoção. A gente fala hoje de gratidão, né? Ser grato por todo esse processo que trouxe esse alimento até você, do início da plantação até o preparo. Todas essas pessoas, toda essa energia, né? Bondade, a relação com o alimento que deve ser permeada de amor, porque a energia não mente, gente. Então, se a cozinheira cozinhou um prato, estava zangada, está frustrada, está sem amor próprio, é isso que você vai comer, independente que aquele alimento seja bom inicialmente, a princípio, ele foi permeado da energia. Beleza. Se tem uma coisa que eu trouxe na minha cultura é isso, eu tenho que comer pelos olhos, primeiro, né? Porque a harmonia, beleza, é uma vibração energética, certo? Verdade, o consumo de alimentos verdadeiros, vivos, o mais possível, porque quanto mais vivo, mais vibra alto, mais a gente se desiluce, como diz o Oberon, mais o seu pensamento fica diferenciado. É disso que o nosso momento precisa. Mais consciência, né? Porque quanto mais a gente está presente, está consciente, aí quando você mastiga, você está sentindo, você está, o que você está absorvendo ali? Onde você está? Por isso que a gente sempre recomenda de estar presente, né? No ato de alimentar, não ficar assistindo TV, lendo um livro, falando, brigando, resolvendo um negócio. Aqui, agora, você, uma coisa por vez. E moderação, segundo Stein, a moderação, ela refina o sentimento, ela desperta a capacidade, ela anima a afetividade, ela fortalece a memória. Então, são elementos muito importantes. E hoje, a gente se depara com uma alimentação desprovida de nutrição, né? Substância alimentícia, substituindo alimento verdadeiro. O que que dá isso daqui? Dá caos, dá violência, dá depressão, dá ansiedade. Então, assim, a gente tem um trabalho muito importante aqui para você fazer, sabe? Mas eu sempre falo, aqui, com despertar da consciência, o ser humano, ele entende o preto e o branco. Não. Aqui, o coração, ele tem que estar em paz. E ele tem que estar em paz em todas as nuas de gris, de cinza que a gente está passando. Então, se tu tem um recado amoroso para passar para todos nós, mãe, pai, tia, todo mundo, quem está fazendo alimento para os demais, sempre tenta pegar o melhor dos dois mundos. O albeirão falou, ah, se tem que pegar o carro para ir trabalhar, pega o melhor dos dois mundos, que está um motor de hidrogênio no seu carro, hã? Então, assim, vai ter que usar o carro? Vai. Mas eu vou fazer o melhor dentro desse contexto para estar em paz com a minha decisão. Entende? Aí, o Alci mostrou as plantas. Cara, você tem tanta comida no quintal e as pessoas não vêem, ficam lá gastando pouco recursos, dinheiro que eles têm. E em relação a isso, gente, eu sempre reforço, o maior voto, o maior ato político que a gente tem é o nosso estilo de vida. E se tem alguma coisa que a nova Gaia está pedindo para nós agora, é regeneração. Regeneração da terra, da nossa mãe, que ela é boa, ela põe para caramba e fica nos dando tudo, essa abundância, essa caridade, ela nos abriga, nos nutre, nos protege, etc. E a regeneração das relações, não só com ela, mas com todas as outras formas de vida, essa questão do agropecuário é verdade. E o que a gente pode fazer? Esse ato político. Cada vez que você vai e compra com o seu real, com o seu dinheiro, alguma coisa, você fala, eu quero mais daquilo no mundo. Então, agora façamos isso com consciência. Vamos lá, empoderamos quem? Quem dá nutrição para nós, de verdade, alimento cheio de amor, os pequenos produtores. Vai lá, conheça ele, compra com ele, divulgue ele, ajude ele a fazer com que a sua produção seja aproveitada pelas comunidades locais. Isso é política de verdade. Porque não adianta, política não é só debate de marionete, sabe? É quais são os seus valores, aonde que está a sua ética, entenderam? Não é polarização. Cara, se tem uma coisa que eu trouxe da minha cultura e da minha história de dois mil anos do mundo velho, é que se tem uma coisa que os ditadores entendem muito bem, dividir para reinar melhor. Quando tem muita polarização, você pode ter certeza que tem muita planos e manigância aí por trás. Então, ó, cai fora da polarização. Somos um, é por isso que estamos aqui. Somos um. Então, preto, verde, amarelo, não interessa, cara. A gente está junto, o que a gente quer? Estar um, feliz, em paz e radiante. Quanto mais, né, o Verão estava falando, quando você come e que você está bem, você está em paz, você está feliz, você canta, você dança, você faz alguma coisa que te faz feliz, você é um farol, você irradia luz para o planeta inteiro e diz que nós precisamos. Então, vamos contar nossas bênçãos. Eu quero dizer para vocês que essa alimentação que eu vou passar para vocês é uma jornada. Eu vou explicar para vocês que não é preto e branco, tem inúmeras maneiras de chegar lá e é apenas uma sugestão que eu vou trazer para vocês. a minha visão é sistêmica, isso é de fábrica, eu tenho esse entendimento, né, que o corpo não é só esse corpo físico, é um doce, que quando a gente... Por que eu falei que o pão isso cuida do pulmão? Porque, por exemplo, o Steiner entendeu, né, que as cereais, elas apresentam, elas condensam toda a sabedoria cósmica. Então, as sete cereais, as mais consumidas no planeta, elas cereais são as bases do desenvolvimento das comunidades humanas no mundo inteiro. Então, por exemplo, o pão, isso, ele é associado ao astro-mercúrio e ele é associado ao nosso órgão pulmão. Olha, isso aqui é interessante, pulmão que é o local de quê? Da tristeza. Quando tu não está bem, tu vai ficar aflito no pulmão. Olha como tudo é sistêmica, né? E aí a gente está aqui para também trazer um prato que você poderia fazer com a aveia orgânica, que eu gosto. Ela é associada a... Fala, Sofie. Fala. Fala, Sofie. Deixa eu te interromper. Eu sou o chato da turma aqui. Nós temos um horário, certo? E talvez você terá cinco ou seis minutos. Tudo bem? Está ótimo. Está ótimo. Ali a boca. Então, e aí a aveia, eu já estou indo para a minha receita, viu, Kelly? A aveia, ela é associada a Vênus, que é o feminino, a beleza, essa vibração que a nova Gaia está precisando tanto desse sagrado feminino, resgatar o seu amor próprio para passar, fazer essa transição da melhor forma possível. Ele é associado aos rins, que é o nosso sistema escritor. Eu, como terapeuta, posso dizer para você que o sistema escritor do planeta inteiro está saturado, está muito mal. Então, por isso que a gente sempre dizia, uma alimentação baseada em plantas, predominantemente viva, vai ser o caminho da sua saúde. Eu sempre falo alimentos, alimentação, nutrição consciente, pode ser seu plano de saúde. É claro que você precisa vibrar de acordo com isso. Então, por que que eu estou tranquila com cinco minutos para mostrar minhas receitas? Porque eu já premastiguei tudo, está feito. Eu só vou fazer o Facebook e está feito. Quem me conhece sabe que funciona assim. A receita vocês vão ter no e-book e tal. Mas, basicamente, o que que eu pensei em trazer para vocês? Uma receita de uma sobremesa, que é para mostrar para você o melhor dos dois mundos, porque a sobremesa vai farinha, vai açúcar, vai laticinho, que são três ou quatro inimigos brancos. O quarto seria o sal refinado. E aí, eu vou mostrar para vocês que você pode ter a satisfação de ter uma sobremesa maravilhosa sem usar nenhum deles. É possível? É possível. Então, vamos fazer uma tortinha de fruta. Eu sou francesa, a gente também come muito produtos animais por lá. Eu já, há muito tempo, que eu abri mão e que eu descobri como desenvolveram. Cara, tem uma infinidade de possibilidades baseadas em vegetais para você suprir sua necessidade alimentar. E, além disso, você vai ter uma mudança do seu petamar de pensamento que vai ser maravilhosa. Então, olha só. Oh, está pronto já. O que que eu fiz aqui? Esse é um exemplo de massa crua. Nem desidratada é. Ela é crua. Então, ali nós temos o quê? A metade é tâmara, que é uma fruta seca, desidratada no sol, e a outra metade é coco. Eu falei de aveia porque você podia substituir o coco por aveia fina, tá? E aí você simplesmente pulsa no processador até você ter uma consistência de uma massa um pouco pegajosa. Você formata no molde de silicone, qualquer molde que você tiver, e põe no freezer 20 minutos. Não usei farinha, não usei coxão, poupem um pouco dos recursos naturais. E, além disso, estou festejando já, né? E, além disso, nós vamos fazer um creme de pasteleiro, que já está pronto também. Qual que vai ser? Os recursos dos crudes veganos, geralmente, é oleaginosa. Aqui eu usei a base castanha de caju orgânica. Lembra do voto? Eu estou apoiando uma cooperativa de castanha de caju orgânica lá da Bahia. Tudo bem que eu moro em Foz do Iguaçu, no Paraná, mas eu faço uma compra coletiva, melhor dos dois mundos. A gente compra 20 quilos por vez e a gente faz essas delícias aqui. É predominantemente castanha de caju. Eu coloquei um pouco de leite de coco gordo, só a fase gordo que eu coloquei no freezer para filmar. Pode usar também a polpa do coco seco que você pôs num liquidificador de alta velocidade. Coloquei duas gotinhas de um óleo essencial orgânico, puríssimo, certificado, de grau terapêutico, ou seja, ele seguro para ingestão de laranja, mas você poderia usar um pouco de suco de laranja, da melhor procedência que você tivesse. Você pode fazer um extrato de baunilha brasileiro com o nosso Kumaru, que é uma panque maravilhosa, o Alci falaria dele com mais propriedade. E eu coloquei um pouquinho de óleo de coco orgânico, bati e coloquei ali. Então, agora, é só montar. Enquanto isso, eu só queria reforçar que nós falamos que nós temos meio bilhões de neurônios. Eu sempre falo com a minha visão sistêmica, nós somos 100 trilhões de células, sim, dois líquidos incerticiais. O que quer dizer isso? Nós temos sangue e linfa. Sangue, um, só apenas 25% do volume de líquidos do nosso corpo. É o feminino que nutre, que regenera, que leva oxigênio para todo mundo, certo? 75% aí é a infama linfa, que é a dimensão masculina, que é ácida, é onde todas as nossas células jogam o lixo. Ela que anda muito pouco, ela que é pouco estudada, quando você está doente, você faz um exame de sangue, mas o problema está na linfa, tá? E eu sempre falo, nós somos predominantemente um conglomerado de entidades que querem o bem do todo. bactérias para caramba, vírus para caramba, mais do que células. Então, a gente não pode ficar pirando nessa questão de antibacteriano, ah, meu Deus, os vírus, porque o que que importa? A sua vibração. Ó, eu peguei um morango orgânico de um produto local, no que eu vou terminando aqui a minha produção da sua sobremesa, idealmente a gente sempre come as frutas numa barranca vazia, lembra? Isso aqui é um prato festivo, se você comer isso daqui no lugar de uma sobremesa tradicional, dá um tempo entre o seu prato principal e a sobremesa, pode ser umas três quatro da tarde, e você vai pirar com esse alimento assim, dos deuses, você vai sentir todo o amor que foi posto, ele é tão lindo que você fica comendo com seus olhos, você vai adorar, é uma felicidade, uma gratidão, você tem paz, mulher que tem medo de engordar, você vai estar comendo um alimento que não engorda, que te faz se sentir uma sereia, você vai ver se os filhos comerem, você vai falar, meu, come, meu amor, você quer repetir, eu posso fazer várias, várias, a receita que eu vou passar para vocês no e-book, ela comporta cinco tartelites, assim, e aí você tem um alimento que é feito em dez minutos, que é extremamente saudável, a alimentação viva seria a alimentação a mais medicinal que tem, não é por isso, como diz o Alcia, que sempre tu tem que comer vivo, saiba desse recurso para você, o melhor dos dois mundos, às vezes é mais popular de você fazer um prato cozido para a pessoa se sentir em casa, mas dentro vai seduzindo, vai fazer com que a pessoa conheça, experimente, porque o sabor quando é vivo, todas as suas células estão contando, né, e é isso, eu acho que para encerrar minha fala, lembre-se que nós somos vibração, nós somos frequências, então o que que a gente tem tem que cultivar a sua consciência, onde você está, conforme as coisas que você faz, como que você escolhe as coisas no dia a dia, e aí eu só queria passar um pouquinho, eu vou terminar com isso, Kelly, eu vou te cantar uma música que eu cantei quando a gente estava fazendo esse retiro no doutor Alberto, porque ela resume muito bem o que eu estou querendo dizer para você e eu acho que nós falamos, nós quatro, ela fala assim, espiralando ao centro, ao centro de nos sou o ser, espiralando ao centro, ao centro de nos sou o ser, somos a teia, somos quem até, somos o sonho, somos sonhador, somos a teia, somos quem até, somos o sonho, somos sonhador, A terra é nossa mãe, cuidamos dela O rio é nosso sangue, cuidamos dele O céu é nosso espírito, cuidamos dele Os bichos, nossos irmãos, cuidamos deles Então, eu deixo com vocês essa vibração maravilhosa Dessa nova Gaia, que faz parte de nós e nós fazemos parte delas E agora nós somos os herdeiros e cabe a nós, a nossa consciência Da forma mais divina, pedindo orientação para o nosso eu superior Para fazer de cada momento um momento sagrado e construtivo Amém? Muito obrigada pela atenção